Como é bom! Um chute de morango à noite, não é? Não é, minha amada? Se pergunta por que eu trouxe você aqui, não é? Se pergunta. Bom, está confuso e com medo. Como eu amo isso, sinceramente. Como deu pra perceber, eu não sou uma, digamos, um ser humano comum. Posso ter essa aparência de Frankenstein, mas não sou. O que eu sou, na verdade, é. Um chupa-cabra, alguns cheese, outro cheese, demônio sugador de sangue. Mas você me conhece como vampiro. Deixa eu me apresentar. Frederic Skrowski, ao seu dispor. Desculpe por esse nome escroto, digamos assim. Eu, afinal, eu já tenho 1.500 anos. E aí, naquela época, meus pais me decidiram me nomear assim. Desculpe pela cama. Estou vendo que você está desconfortável, presa ela. Não pelas amarras, mas pelo colchão. Ele já tem, acho que 1.700 anos, né? Eu não dei por aí há muito tempo. Sim, eu tenho essa idade. Mas, convertendo-se para a idade normal dos humanos, eu apenas tenho 17 anos. Ou seja, só faltam 100 anos para eu poder ficar maior de idade. Ai, que bobagem. Mas, chega de falar, gente. Eu quero saber um pouco mais sobre você. Muito mais do que eu já sei. Muito mais. Eu sei, essas risadas te assustam. Ah, se pergunta como eu conheci você. Bom, há algum tempo eu venho observando você. A sair do seu estágio horrível depois que você sai da escola. Te sigo todas as noites. Não posso explicar. Não tenho sentimento assim há anos. Você teria que ser minha, de uma forma ou de outra. Não se preocupe. Eu não jamais faria a última hora você. Ai, ai, amor. Você é tão bela como a luz do luar. Você ficará linda com olhos vermelhos. Imortal para sempre. Ao meu lado. O que você não deseja ficar ao meu lado? Isso é meio triste. Mas não se preocupe. Logo, você não sairá de perto de mim. Você não vai querer sair. De tão perdida mente apaixonada que você vai estar. Bom, estou vendo que você está cor e rosa em ver as cicatrizes pelo meu corpo. E até minha aparência meio Frankenstein, como disse anteriormente. Bom, os malditos humanos, há muito tempo atrás, me pegaram. Meu pai Drácula se sacrificou por causa de vocês para me salvar. Um amigo da família teve que me reconstruir. Então, agora tem essas cicatrizes no meu corpo. Eu gostaria de dizer obrigado a vocês, humanos nojentos. É claro que não a você, amor. Pois eu te conheço muito bem. Você luta pelos direitos civis. De qualquer tipo de pessoa. Confesso que é meio triste ser imortal. Pois eu não posso sair na rua. Claro que com essa minha aparência. Tipo, se sou Halloween, vou achar que eu sou apenas um gótico que gosta de sair durante a noite. Mas fora esses dias, eu não posso sair. Isso é triste para falar a verdade. Eu meio que queria poder ir para uma loja de conveniências, comprar saudadinhos. ou até frequentar a escola novamente. Estou brincando, isso não. Eu odeio a escola tanto quanto você. Está vendo que eu te conheço bem. Eu sei tudo sobre você. Sei que você é bestra. Você é uma lãsia, uma lãsia inteligente, porém é preguiçosa. E não liga para nada. Ou seja, você é o fracasso em pessoa. É porque eu te amo do jeito. O jeito que você é, isso não vai mudar. Ah, está chovendo lá fora tão forte. É tão belo. A chuva. Você fica tão bonita. A chuva. Vem aqui. Eu quero provar um pouco do seu sangue. Mas primeiro, que tal tomar um pouco de chá? Que tal? Isso está gostoso, olha só. Vermelhinho. Morango. 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 É tão gostoso. Eu amo sucos ou qualquer coisa vermelha. Pois remetem ao amor. Você não acha? Você não acha? Não se preocupe. Não vai doer quando eu te morder. Estou brincando. Vai doer um pouquinho. Mas eu preciso provar o seu sangue. Preciso agora. Desculpe. Desculpe. Terei que ser fo... Eu não sei como controlar. Eu preciso agora. Vire seu pescoço. Não adianta resistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me deixam cada mais excitado ainda para provar mais um pouco do seu sangue. Preciso de mais. Muito mais. Não se preocupe. Vou parar por aqui. Não quero sugar toda a gota do seu sangue. Pois isso faria com que você deixasse de viver. E não se preocupe. Você não virará vampira. Eu venho trabalhando num soro há muito tempo. Eu coletei um pouco da sua saliva enquanto você dormir. Para criar um antídoto. No qual não permite que você vire vampira. Se pergunta por que eu não quero que você vire ainda. Bom, a partir do momento que você virar, seu sangue se tornará desprezível para mim. E aos poucos, você não terá mais sangue. Então, eu não posso permitir. Afinal, você é o meu jantar. Meu almoço. Minha esposa. Minha amada. Minha namorada. Meu tudo. Você é a razão de resistir. Não tinha descoberto o propósito. Até te conhecer. Me desculpe. Não quero te assustar. Nenhum. Fazer você ficar brava comigo. Mas... É assim que as coisas acontecem. Você sempre está destinado a ser atrelado a alguém. E parece que o seu destino é ficar comigo. Mesmo que você não queira. Não se preocupe. Não sou o tipo de vampiro mau no qual matará a sua família. Só matarei aqueles que você quer. Se pergunta por que não viu mais aquele garoto escroto no qual te magoava. No qual você pediu sua... Você deu seu coração a ele. E ele rejeitou. Bom. Ele não está mais entre nós. Me certifiquei que ele não voltaria para a escola. Nem para casa. Se é que você não entende. Acredite. Te observo. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Você já repetiu um ano na escola, né? E eu sei porque você repetiu. Você ficava indo para... Você acabava não entrando na escola. Com medo de sofrer bullying. Ou medo das pessoas. Acredite. Me doía não ter coragem de falar com você. Mas... Esse dia acabou. Pois... Agora eu tenho você só para mim. Isso não é demais? Desculpe. Estou me aproximando demais. Eu acho que estou falando um pouco alto. Quando me alegro eu falo um pouco alto demais. Desculpe. Não se preocupe. Tratei de trazer as coisas que você mais gostava. Fui até uma loja de conveniência. E peguei salgadinhos. Batatas. E algumas comidas congeladas. Claro, aqui não tem fogo, né? Mas... Não se preocupe. Posso pegar lenha lá fora. Pode olhar lá fora. Viu como você está nessa mansão grande, abandonada? Não se preocupe. Vou limpá-la. Este quarto eu já andei limpando. Você está livre de rasos ou vermes aqui. Está bem longe da cidade aqui. Você é tão bela. Preciso dar um beijo. Você me bateu. Por quê? Eu achei que você tinha gostado de mim. Não adianta correr nem gritar. Ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir você. Pois... Esta casa tem fama de ser mal assombrada. Quando eu era pequeno. Lá há 600 anos atrás. Eu gostava de fingir ser um demônio. Era engraçado. Afinal, posso mudar de forma. Posso me transformar no que eu quiser. Não se preocupe. É o fato também de eu te tocar sem que você queira. Eu jamais faria isso. Pois eu realmente amo você. Não sou como esses idiotas da escola. Que só querem seu corpo nu. E depois te abandonar na sarjeta. Chorando. Isso me entristece sinceramente. Desculpe. E é isso que eu quero dar a você. Amor e carinho. Amor e carinho. Amor e carinho. Amor e carinho. Amor e carinho.